E aí, gata? Pronta pra mais um jogo de sedução e perigo? Tigre Underline RJ? Eu não sei onde você encontra tanta disposição depois de fazer seis gols na final da Champions, abater cinco vilões fortemente armados sozinho, consertar o motor da sua Ferrari como uma caneta, e ainda assim preparar um filé de javali que você mesmo caçou. Oh, meu amor, meu nick é Tigre Underline RJ. Não é bagunça, não. Oba! Eu vou fazer o login porque hoje eu quero combo, turbo, rush e clutch. Sem economizar na munição, hein? Vem, amor, joga comigo. Peraí que eu acho que travou aqui. Como é que faz mesmo? Acho que eu tô ligado. Murilo? O que é isso, Murilo? Oi, amor, fala de novo que eu tava de fone. Tigre Underline RJ, o que é isso, Murilo? O que eu tô fazendo nesse jogo? Ah, isso aqui, é que o... O Tigre Underline RJ sou eu no game, sabe? Tipo o Free Guy, aquele filme novo ali do pôster, que o Ryan Reynolds vive dentro de um game e assume o controle das paradas todas. Então, o Tigre Underline RJ sou eu nesse mundo. Gostou? Não, eu quero entender, na realidade, Murilo. Por que eu sou eu e o teu boneco não tem nada a ver com você? Laura, o mundo do game é assim. Você faz um upgradezinho. Lembra quando eu contratei o Messi pro Botafogo? Então, tipo isso. Murilo, até o mundo dos games tem limite. porque aqui é o Ryan Reynolds, Murilo. Choca, ó. Tá? Porque esse abdômen aí, Murilo, propaganda enganosa, isso. Vou chamar o Procon. Me dá esse computador aqui. Como me dá computador, o quê? Não, pera... Me dá isso aqui, Murilo. Tá aqui, ó. Ctrl D. Cap, desloque L. Estou tirando você do quarto e chegando no armário. O que que você tá fazendo? Tem um personagem novo saindo do armário. Ed Down P. Cap, desloque P. Olha lá. Desbloqueei. É o chefão da fase. Entendeu? Agora deixa comigo aqui, que a partir daqui eu comando, Murilo. O que é isso, Tigre? Oi, amor. Fala de novo que eu tava de fone. O que que eu tô fazendo aí na tua tela? Não, nada. Isso aqui é um jogo. É um simulador de vida medíocre. Na verdade, eu sou um fisioterapeuta acima do peso que não sabe nem trocar o pneu de um carro. Tipo aquele Free Guy. Um novo filme do Ryan Reynolds, que ele vive dentro de um game, assumindo o controle das paradas todas. Então, o Murilo é a minha versão nesse mundo. Gostou? Eu não gostei, não. Na verdade, eu quero entender porque que eu sou eu e o teu boneco não tem nada a ver com você. Laurinho, o mundo dos games é assim. A gente faz um upgradezinho quando a gente precisa. Lembra quando eu contratei o Messi pro time do Botafogo? Upgradezinho? Pelo amor de Deus. Tigre Murilo. Por favor, dá vontade de chamar o Procon até aí. Me dá esse computador aí. O que é isso, Laura? Oi, amor. Fala de novo que eu tava de fone. Ué, que não tem nada a ver com vocês! O que é isso? E aí? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.